olá pessoal seja bem-vindo ao canal genvaldo consultor oficial pessoal quero falar com vocês hoje de um assunto muito importante um assunto que tem causado muito dor de cabeça e confusão aí que é divisa de terrenos pessoal eu tenho um vídeo já no meu canal falando desse assunto o título do vídeo é posso usar a parede do meu vizinho e aí eu quero responder alguns comentários que fizeram lá o luiz perguntou pra mim o rodrigo o edson e várias outras pessoas é perguntar a respeito desse assunto e aí eu vou fazer um vídeo hoje respondendo todos né é explicando mais aí a respeito desse assunto aqui de divisa de terra né eu desenhei aqui dois terrenos terreno b rua aqui vamos supor e aí tá falando com você aí a respeito desse assunto pessoal não tem lei assim o que se envolva muito tem alguns estados né construção grande gol fala no vídeo né é a prefeitura pede para você fazer a delatação dessa divisa de construção usou por ela chapa de usou por fim mas não tem uma lei aí que proíba você de fazer então tá com você e o seu vizinho esse problema o que que acontece muitas vezes vamos supor que você do terreno a resolve moral seu terreno né é lógico que é bom a gente procurar o vizinho né aí você vai falar com o vizinho o terreno b vocês entra em um acordo e constrói esse mundo tá ah tudo bem mas o que acontece é que esse mundo não vai ter dono ninguém é dono do muro tá uma hora você vai usar ele vai construir outra hora o vizinho vai usar ele também tá então eu aconselho você a construir dentro do seu terreno pessoal a divisa de um terreno é uma linha tá não dá provavelmente a prefeitura vai colocar marcos né você vai usar esse marcos marco de madeira coloca um prego em cima puxa uma linha e aí você vai construir a sua parede ó o vizinho vai ter por obrigação de construir a parede dele tá do lado dele a outra da parede se você entra no acordo com seu vizinho e resolve fazer o muro só vocês dois aí vocês vão fazer isso aqui ó vai dividir o meio e vai passar a parede bem no meio do centro tá porque aí o muro vai ficar para os dois então se você vai construir para você a sua parede você faz da linha para dentro se você entra no acordo com o vizinho é dividir o meio e aí constrói a parede em cima da divisa tá pessoal mas fica fica aí é a critério mas eu não recomendo vamos supor que você faz esse muro aqui ó do fundo aí o teu vizinho do outro lado fala fulano eu vou fazer aqui uma área de festa alguma coisa é e aí você fez a construção do fundo aqui vamos supor que esse muro está com dois metros de altura o vizinho pede para levantar ele para três metros e meio aí você deixa ele constrói lá no fundo aí você fala não pode usar essa parede eu não vou usar mesmo aí pode usar mas o que que acontece pode ser que esse teu vizinho daqui uns tempos ele vende para uma outra pessoa o terreno dele aí a pessoa resolve fazer uma construção e aí ele acha que esse muro não serve para a construção a construção dele ele resolve quebrar esse muro tá e aí você não pode impedir porque o muro às vezes está dentro do terreno dele tá então o que eu falo para você é construa a sua construção chega aqui na divisa coloque o seu seu muro dentro do teu terreno tá aqui a mesma coisa porque aí você invita para ver o vizinho ah vou usar a sua parede sinto muito mas não posso porque eu construí a minha parede dentro do meu terreno então o vizinho é obrigado a construir a parede dele tá pessoal em alguns casos igual eu falei em alguns centros construção grande construção pesadas é por lei obrigatório você fazer a delatação dessa divisa com placas de isopor né pega o seu porfim em cidade grande em centros com construção grande é obrigado a fazer isso mas em lugar em bairro pequeno a lei só se você for na prefeitura procurar procurar as leis aí eles vão orientar você aí a tá fazendo até essa delatação se você indigir que é muito importante no meu ponto de vista tá além de ser importante cada um fazer a sua parede pessoal a delatação da parede é muito importante tá na construção eu fico olhando assim às vezes você compra um terreno você paga um terreno caro pra caramba né e aí você vai e mete uma parede lá só você e o seu vizinho traz muitos problemas às vezes o teu vizinho quer fazer uma instalação trabalho na parede acaba estourando a tua parede pra dentro que acontece isso direto então não é legal o que eu recomendo pra você é você fazer a tua construção dentro do teu terreno e o vizinho faz a ver tá pessoal acontece muitas brigas por causa de o vizinho às vezes vem construir e aí ele acaba invadindo já construiu já que deu problema já da pessoa pegar o terreno e entra às vezes faz a frente certinho mas lá no fundo você entra trinta quarenta centímetros dentro do terreno do outro e isso dá uma dor de cabeça então quando você compra um terreno que você vai construir procura os fiscal da prefeitura ou da do pessoal da colonizadora que tem muito isso né o pessoal faz loteamento para vender e aí pede para achar os quatro cantos certinho para você fazer a sua construção para você tá evitando esse tipo de problema aí tá pessoal então fica aí se você construir junto com o vizinho você vai ter que ceder porque não é teu e ele também vai ter que ceder para você tá agora se você constrói dentro do teu terreno aí você obriga o vizinho automaticamente tá fazendo a parede dele é lógico que se você pega e você faz uma construção aqui por exemplo o meu pincel não tá arriscando direito tá vamos supor que você faz uma casa aqui né aí o vizinho tinha feito o muro dele aqui ó dentro do terreno dele tá você precisou fazer uma construção aqui na tua construção você fez a tua parede aqui é lógico que o vizinho vai obrigar você fazer porque na forma de outro muro dele vai estar servindo para você mas só servindo tá na hora de construir você tem que fazer a sua parede então de uma forma de outra você tá com teu terreno murado mas aqui na construção você fez a tua parede tá é o correto tá aí aqui tudo bem às vezes tem vizinho falar só chapisco meu muro ou faz um reboco e pode deixar tá agora no caso de construir você tem que vir e fazer a sua parede também aqui que é o correto e eu indico para você tá pessoal então se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha aí né se inscreva no canal ativo sininho para receber as notificações e se puder compartilhe com seus amigos beleza muito obrigado e aí